Olá pessoal, bora pra um vídeo de unboxing? Hoje o unboxing é mais do que especial, é o unboxing do meu presente de aniversário, a edição revamped da campanha Curse of Strad, né, Maldição de Strad. Vamos dar uma olhadinha no que tem de novo aqui, né, pra essa campanha, quais são os props, o que vem de divertido aqui, interessante dentro da caixa. Antes da gente abrir e olhar aqui o que tem, vou pedir pra vocês deixarem o like, pra não esquecer ali, ver o vídeo todo e não fazer essa interação. E, se você ainda não seguiu o canal, segue o canal, a gente tá na luta pelos mil inscritos e o seu follow vai ser muito importante, beleza? Então a gente tá aqui com a edição revamped, hoje vai ser um pouquinho diferente o unboxing, eu não tenho muito espaço aqui no meu setup, então vou tentar de algum jeito mostrar aí da melhor forma possível tudo que vem na caixa. Eu já tirei o plástico protetor e dei uma olhadinha, confesso, já dei uma xeretada aqui, mas os itens ainda estão todos lacrados, então algumas coisas eu ainda não tive a oportunidade de ver, só por vídeo mesmo e com a descrição que tem aqui no verso da caixa, beleza? O que é a edição revamped? Ela é a mesma campanha, né, a campanha da Curse of Strad. Eles fizeram algumas mudanças na história, tem algumas ilustrações novas no livro, eles mudaram um pouco a abordagem, que era uma abordagem um tanto quanto ultrapassada, digamos assim, né, dos Vistani, que era um povo com uma ideia, né, e um flavor meio mais pros povos ciganos, e aí tinha alguns preconceitos ali, umas coisas meio estranhas quando mostrado, né, na campanha original, então eles trouxeram a correção disso, uma revisão da maneira que os Vistani são vistos aí dentro de Ravenloft, e aproveitaram pra colocar algumas coisas novas na campanha. Não tem muita diferença mesmo no livro, mas o mais legal é o conteúdo dos extras, né, as coisas que estão aqui, que não foram vendidas, né, antes, junto do livro hardcover, beleza? Então vamos dar uma olhada, vou tentar dar um jeito aqui, pra gente conseguir acompanhar. Então a caixa, é uma caixa grandona, não vai dar pra ver ela inteira aqui no vídeo, ela tem essa luva aqui, que é só pra manter a caixa fechada, então vamos tirar aqui a luva, e a caixa tem, né, de cara aqui, o símbolo, né, do brasão de armas aqui, do Strad von Zarovic, e a caixa, ela tem esse formato de caixão, porque quando nós abrirmos aqui, nós vamos ter aqui o primeiro material, uma ilustração nova do Strad, né, aqui como se estivesse repousando no seu caixão, tem um pouquinho da terra aqui da Barovia, ele com a sua armadura completa, espada, e, o que é legal também, no verso, né, não é só uma simples ilustração, mas no verso tem a ficha do Strad. Pode ser um momento legal durante a campanha, usar essa ilustração gigante aqui, pra ficar lendo os stats do Strad, mas eu achei um toque divertido, assim, interessante, de abrir a caixa e ter aqui o Conde, né, em seu repouso. Dando sequência, duas divisões aqui dentro da caixa. A caixa é bem pesada, é de material, né, de papel cartão, é bem resistente, e tem dois compartimentos só, isso é até bem simples, tá? O menorzinho aqui, ele tem o seguinte, vamos abrir e vamos dar uma olhada. O primeiro, ele tem... opa! A caixinha com o deck, né, o baralho taroca, que é o baralho usado pelos Vistani, só que diferente do baralho que já era comercializado, esse daqui, ele é maiorzão. Deixa eu ver como é que abre... Ah, sim, abre por cima também. O conteúdo é o mesmo, né, são as mesmas faces, né, do baralho, porém as cartas são bem maiores. É, acho que é do tamanho mesmo de carta de tarô, até pela referência. Eu não tô com o meu aqui, o outro, normal, mas é um pouquinho menor, só... Ah, é pra quem joga card game, né, o normal que tava sendo vendido com a campanha inicialmente, ele tem tamanho de carta de... de jogo de cartas mesmo. Esse aqui é tamanho de carta de tarô, e tá meio difícil de abrir, mas eu vou dar um jeito aqui. Vamos lá, qualquer coisa eu acelero essa parte, vocês não vão me ver tentando não cortar o dedo, ó, abrir o baralho, consegui abrir. Então talvez nem tenha acelerado tanto. As cartas do baralho menor original, acho que elas eram um pouquinho mais grossas, essa é um cartão bem fininho, mas seguem as mesmas ilustrações, o que é bem legal, as cartas são bem bonitas. Recentemente eu vi uma versão colorida delas, acho que um artista coloriu, e achei bem interessante, mas, né, essa preto e branco, tem todo o estilão aqui da Curse of Strad, o estilo da Barovia. Então elas vêm na caixinha, já no esquema pra você guardar e levar nas sessões. O baralho, ele é fundamental no início da campanha, a leitura do baralho vai determinar aleatoriamente onde estão as coisas, os itens que os jogadores devem achar pra tentar derrotar o Strad, e durante o jogo a leitura pode ser refeita pra algumas outras situações, você pode colocar bastante interação e flavor nisso, sempre que os jogadores encontrarem algum Vistane lá pelo caminho, né, que eles são hábeis na leitura do baralho. E aqui tem uma coisa bem divertida, interessante, deixa eu ver, ah, dá pra abrir por aqui, tem um buraquinho. Isso não tinha no livro original, ele é totalmente novo aqui dentro dos próprios novos, e... dá pra abrir por esse buraquinho? Não, ele me enganou. Deixa eu ver como é que a gente vai conseguir abrir os... Vamos passar aqui um risquinho de leve. Caraca, isso aí é difícil, talvez uma tesoura me ajudasse mais. Será que eu tenho alguém aqui da produção que poderia me dar uma tesoura? Será? Acho que eu consegui. Vamos ver. Ah, meu Deus. Caraca, eu tô bem enbalado. Essa é mais uma das partes em que eu vou acelerar porque tá bem difícil. Ah, consegui. Eles deveriam dar aqui. Ah, consegui o tesourinho. Bem, o que que vem aqui, que é bem diferente do... do que já vinha na... que não vinha, na real, na campanha original, são cartões postais da Barovia. Então tem, se eu não me engano, três de cada. Então tem o da Barovia, o do Velho Moinho, o do Mosteiro de Santa Markovia, a Badia de Santa Markovia, que é bem legal, e o cartão postal da Death House, que é o que dá início à campanha, que na verdade é uma das possibilidades de iniciar a campanha pela Death House. Pra que que vem esses cartões postais? São cartões postais mesmo, na frente aqui o local, e aqui no verso tem uma frase, tem o lugar pra colocar o selo, escrever aqui uma mensagem. A ideia é usar esses cartões postais pra convidar os jogadores pra campanha. Então, é um prop bem diferente, bem interessante. Eu não daria para os jogadores, porque eu sou um colecionador, então eu guardarei os meus, mas quem sabe posso tirar uma cópia, uma share, sei lá. Mas é bem da hora aqui. Aí vem três de cada localidade, você pode, se você for um narrador muito bonzinho, convidar os seus jogadores pra jogar Curse of Strad com os cartões postais aqui da Barovia. Então, o primeiro grupo de props é esse. E aqui, a gente tem um conjunto maior. Então, vem com a fitinha aqui pra facilitar de retirar o conteúdo, pra não amassar e tal. E o que nós temos aqui? Nós vamos ter o livro da campanha, numa versão capa mole, né? A princípio eu achei, talvez não fosse muito legal ter o livro capa mole, mas, como a ideia da revampage é um extra mesmo, né? E um diferencial, até pra atingir quem já jogou, quem já tem o material da campanha original, é válido ter o livro capa mole, porque ele é um livro que você vai poder ter ali sempre a mesa, né? Você pode guardar o seu livro hardcover, conservá-lo direitinho, e ter esse daqui pra conduzir a campanha enquanto você estiver jogando a edição revampage. O conteúdo é muito semelhante ao conteúdo capa dura, com aquelas revisões, pequenas revisões que eu citei, né? A respeito de como os Vistanes são vistos e tratados, tá? Mas de resto é a mesma coisa, e se eu não me engano eu tenho algumas poucas ilustrações novas. Alguns NPCs que não tinham ilustração agora tem. Eu não tenho certeza se é no livro ou se vai ser em alguns dos extras aqui. Então a gente tem o livro com a campanha. Vamos colocar aqui de lado porque já tá meio cheio. A mesa vem bastante coisa. E esse daqui é um livreto, né? Também no tamanho do livro, normal, mas com menos coisas. Que é só com as criaturas, né? Como se fosse um mini livro dos monstros, tá? Então os principais NPCs, monstros que estão citados lá na aventura, estão resumidos aqui nesse livreto com ilustrações, né? As fichas, todos os stats, todas as coisas. Então tá tudo por aqui. Então é como se fosse um mini livro dos monstros pra facilitar a busca durante o jogo. Aqui, o que é isto? Eu não lembro o que é isto. Taroca deck. Ah, tá. Eles separaram num livreto a leitura, né? Do... Todas as cartas aqui, meio que resumidas. Isso tinha também no livro da campanha. E... Explicando, né? Como é composto o deck. E se você não tivesse o deck, como usar outro... Um baralho normal com snipes pra substituir. Então na real, sim, é legal, mas... Não é um material que poderia estar no livro mesmo. Mas tá aqui separado. E aqui, alguns props bem interessantes, né? Numa campanha, isso vinha no livro. Que são coisas que vocês podem... Que os jogadores podem achar no decorrer do jogo, tá? E aqui tá num papel com a gramatura mais grossinha, né? Bonitão. Efeito aqui meio envelhecido. Meio sujo de sangue ou vinho. E... Eu não vou falar muito sobre eles, porque eles dão uns spoilerzinhos aqui da campanha. Mas são coisas que os jogadores podem acabar encontrando, né? No verso não tem nada. Coisas que os jogadores podem acabar encontrando enquanto estão explorando a Barovia. Temos o mapa. E aqui ele... Não vai dar pra abrir todo, mas já... Coisas diferentes aqui. O material... O material mais resistente do que o do mapa que vem no livro, né? Antigo, né? No livro Capadura. Ele tem no verso o Castelo Ravenloft, todas as coisas. E na frente a Barovia, mas é bem grandão, então não vai dar pra abrir. E o mapinha pequeno de algumas localidades, né? Que os jogadores podem acabar visitando. Então, mais uma vez, material que tinha no livro, mas aqui num... Num material mais resistente, né? E separado pra facilitar a consulta durante a campanha. E o que eu estava mais curioso para ver, porque é um item que eu gosto bastante no geral, o Escudo do Mestre. O Escudo do Mestre novo da Curse of Strahd. Quem acompanha o canal já viu... Eu fiz um review do Escudo da Curse of Strahd e da Decidal Avernus. O Escudo que já tem em português, né? E foi lançado quando saíram as campanhas. Esse, ele é diferente. Não só pela ilustração, que aí está seguindo esse padrão novo aqui, bem bonitão. Tem as ilustrações dos cartões postais lá que a gente viu. Mas o conteúdo de dentro, ele está mais ligado às regras. Então tem algumas coisas da campanha, como aqui... Vamos ver se eu mostro aqui. Nas duas primeiras lâminas, está falando sobre como fazer a leitura do deck taroka. Aí já entra um pouquinho de regras, as coisas que tem no livro do jogador, o Player's Handbook. As Conditions, também do Player's Handbook. E nas lâminas 3 e 4, continua aqui com regrinhas, tabelas do Player's Handbook para dificuldade, algumas tabelas do livro do Mestre. E aqueles resuminhos de nomes da Barovia, os locais da Barovia e tal. O que eu posso dizer sobre esse escudo? Além da arte estar bonitona, bem diferente, ele traz esse misto que eu gosto bastante. Eu vou deixar o cardzinho aqui do vídeo analisando os outros escudos. Onde eu digo que, para mim, o que é interessante no escudo? A arte, óbvio, é bem legal. Mas o conteúdo. E esse ele dá uma mesclada com um resumo de regras que você usa muito, o tempo todo, enquanto está jogando. Então tem coisas do Players aqui que são bem interessantes, vão ser muito utilizadas. Mais um pouquinho de conteúdo sobre a campanha. Então lá, nomes genéricos de NPCs, localidades, regras sobre viagem aqui na Barovia. Então acho que ficou um misto bem interessante, já que mapas e outras coisas já vieram nos outros props ali que nós vimos. E com isso, finalizo o conteúdo aqui da caixa. A caixa é bem grande, dá aquela impressão de que vai vir recheada de coisas, mas vem aqui tudo pertinente para que você possa jogar a Maldição de Strade agora numa versão diferente, repaginada, com props bem bonitões, um novo deck taroca grande, no tamanho de cartas de tarô. E se você for bonzinho, os cartões postais você pode mandar aí para os seus jogadores para convidá-los para jogar a campanha. Deixa eu pegar aqui, vamos botar de volta para ver como é que fica guardadão. Então entra aqui o livrão, dobra, dobra, Strade volta para o seu descanso. Então aqui, e a gente fecha a tampa com o escudo de armas do Conde e é só colocar a luvinha que está preparado aqui para deixar a sua estante mais bonita ou levar aí para a mesa de jogo assim que a pandemia acabar e nós voltarmos com as nossas mesas presenciais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Eu não entrei muito em detalhes da campanha porque acho que a ideia desse vídeo é mostrar mesmo o que vem para quem se interessar até em comprar. Essa edição está disponível à venda na Amazon Brasil. Ela é em inglês, não tem ainda a versão nacional da Revamped, não tem previsão nem nada da Galápagos sobre trazer essa versão localizada, mas está à venda na Amazon Brasil. Então pode facilitar aí para quem não quiser importar e arriscar uma tributação, alguma coisa. Não sei se tributaria aqui por ser livro, mas enfim. E assim, é um item voltado para colecionador. Quem já tem o livro da campanha e acha que é suficiente, porque já jogou, não vejo muito utilidade aqui. Os props são bem legais, mas você consegue reproduzi-los se você quiser. Não tem nada único, como eu diria assim. Mas para quem coleciona, curte os materiais de Dungeons & Dragons, é uma aquisição bem legal, um produto muito bonito, resistente e que tem uma rejogabilidade muito grande nessa campanha. É uma campanha sandbox, é uma campanha que cada grupo que você jogar, cada combinação que você fizer, com certeza vai ter resultados bem diferentes e ter esse materialzão aqui num formato bem bonito, agrega um pouquinho de valor ao jogo e te faz ter mais vontade ainda de jogar de novo A Maldição de Estrade. Ok? Lembrando que eu mestro A Maldição de Estrade na Twitch, todo domingo, a partir das 8h30 da noite. E, se você ainda não deixou o like quando eu pedi lá no começo, deixa agora, segue o canal, em breve a gente tem mais conteúdo de unboxing, reviews e coisas afins aí de RPG e nerdices no geral. Ok? Valeu, galera que acompanhou até aqui e até o próximo vídeo. Falou!